Mas nós vamos seguindo com mais notícias da segurança pública, agora vamos falar que homens são presos com drogas aqui em Erechim. Olha, essas prisões aconteceram durante a noite desta quarta-feira, quando a Brigada Militar abordou um carro modelo Peugeot 307 da rua Geraldo Rufino Pinheiro, lá no bairro Progresso. Em revista ao veículo, foram localizadas uma bocha de cocaína e uma porção de maconha. O condutor de 27 anos de idade assumiu a propriedade da cocaína e o passageiro de 19 anos de idade assumiu a propriedade da maconha. Diante dos fatos, os policiais, então, confeccionaram no local um termo circunstanciado, onde a dupla, que foi considerada como usuária de entorpecentes, acabou sendo liberada. Eles ainda vão responder na justiça pelo crime de posse de drogas, né?